É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho aí Emerson Braza novamente na área aí beleza Mais um banjolinho aqui ó Esse banjolinho aqui tá elétrico Quase grito transmite o som tá alto aí Pode ser ser esse banjolinho aqui ó Banjolinho elétrico ligado na caixa Tá dando uma espécie de chiada ali Por causa que o aparelho de som tá ruim Então mas aí você pode ver Caixinha tá ligado lá em cima E o som dele tá rolando aqui ó Ligado na caixinha elétrico já pra você Captação Braza som aí pra você beleza Tirar o som dele aqui ó desligado ó Aqui ele tá desligado ó Agora eu vou ligar ele aqui Aqui ó Dá o contato o cabo tá meio com mau contato aqui Beleza Você vê a diferença do som aí ó Esse banjolinho aqui pode ser seu hein Emerson Braza music.com.br Compre já ou mande um e-mail pra mim Emerson Braza arroba gmail.com Valeu valeu Banjolinho só tem essa peça aqui hein Só tem esse modelinho aqui ó A pronta entrega Esse aqui pode ser seu hein Valeu valeu Tchau 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 Tchau